Se tem uma galera que tá merecendo um vídeo aqui, é a galera da Moda Praia e da Lingerie. Eu sei que vocês bombardeiam a minha caixinha de perguntas lá no arroba Vivigiron, pedindo dicas de visual merchandising, de organização, pelo amor de Deus, por favorzinho, pra lingerie e Moda Praia. Então, aqui eu trouxe sete dicas incríveis que você tem que prestar atenção e que vão fazer toda a diferença no visual e nas vendas da sua loja. Fica aqui comigo. Meu nome é Vivi, eu sou arquiteto especialista em visual merchandising. Há mais de cinco anos, eu ajudo pequenos lojistas a usarem o visual merchandising como ferramenta pra transformar as suas lojas e deixarem de ser só mais uma lojinha. Se você quer aprender isso, se você quer aprender como ser uma referência, como melhorar as vendas da sua loja, como ter araras impossíveis de serem ignoradas, fica aqui comigo, você tá no canal certo. Simbora agora pra sete dicas de exposição, de organização pra lojas de Moda Praia e Lingerie. A dica número um é trabalhar a exposição frontal. E aí é que tá o primeiro erro também que a gente encontra nas lojas de Lingerie e Moda Praia, que costumam trabalhar muito a exposição lateral. O correto é a gente usar a exposição frontal e trabalhar os diferentes modelos, ou seja, o top tomara que caia, o top de alcinha, o top com a taça estruturada, com bojo, sem bojo, pro cliente conseguir visualizar quais são os modelos. Tem gente que compra, na verdade, isso é o que você tem que entender do teu cliente também, que compra Lingerie e Moda Praia pelo modelo, a pessoa gosta daquele modelo específico e dentro daquele modelo ela quer ver quais são as cores que tem disponíveis e os tamanhos. Opte pela exposição frontal, inclusive pras partes de baixo também, né, as calcinhas, os biquínis, porque daí também a gente tem as pessoas que gostam da calcinha tradicional, né, calcinha biquíni, a gente tem as pessoas que gostam da calcinha fio, a gente tem as pessoas que gostam da calesson, que é aquela calcinha mais grossinha, então a gente precisa trabalhar exatamente como nesses exemplos que eu estou mostrando aqui pra vocês. Grandes marcas fazem isso. Se vocês entrarem em lojas como a Victoria Secrets, a Hope, aí no Brasil, e outras marcas de lingerie também, a Libby, por exemplo, vocês vão encontrar esse tipo de exposição frontal. Dica número 2. Mesas com exposição de básicos e acessórios. As mesas, no ambiente de lingerie e moda praia, a gente usa pra expor aquela peça basicona, sabe aquele que você comprou um monte de cor, que ela estava super baratinha, enfim, esse produto que vai girar rápido dentro da sua loja, é esse produto que a gente usa nas modas pra... Não, é esse produto... É esse tipo de produto que a gente expõe nas mesas. Você pode usar umas bandejas, por exemplo, pra organizar essa mesa e não ficar tudo embaralhada, aquelas carassolas, né, aqueles biquíni, aquela... Começar a dar um nó no outro. Faz como nesse exemplo que eu trouxe aqui pra vocês. Coloca separadinho. A lingerie faz isso também, a Victoria Secrets também. Faz tudo separadinho em bandejas. Simples, bandejas, tá bom? Uns caixotezinhos assim que você pode deixar separado por cor, por modelo e por aí vai. Dica número 3. Meio corpo. O meio corpo, ele é extremamente importante para lojas desse tipo, de lingerie, de moda praia. E a gente usa muito isso nos pontos focais, em cima das mesas. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente não usa meio corpo jamais na vitrine, tá certo? Meio corpo não foi feito pra usar na vitrine. Pelo menos eu tenho pavor, eu acho prega, eu detesto, eu não gosto. E eu falo mesmo as coisas que eu gosto que eu não gosto, que vocês estão aqui pra aprender comigo. Então presta bem atenção, isso é muito importante. Peraí que meu negócio aqui tá chacoalhando, acho que a câmera chegou a dar um... Essa questão do meio corpo, ele é um display, né, um expositor que foi feito pra se apoiar em algo. Então uma mesa, um ponto focal, e aí particularmente eu não gosto de usar ele, tá? Na vitrine, mas é um gosto pessoal, não indico. Se você quer fazer a sua vitrine, você usa a sua vitrine com um busto, tá? Os bustos de quadril, até mesmo meia coxa, são indicados pra gente trabalhar aí com moda praia e lingerie. Beleza? Gaveta abaixo das araras no ponto focal. Percebam nesses exemplos que eu tô mostrando pra vocês. A gaveta, elas são fininhas, mais ou menos aí em torno de 20cm cada gaveta, pra que a sua cliente e você também facilite a organização. Então ela viu ali aquele modelo, aquela cor que tem ali. Mas talvez não tenha o tamanho dela exposto ali na arara. O que você faz? Todas as variações de modelo e de cor daquele produto, você deixa exposto abaixo dessa exposição frontal. Isso faz mais sentido, você consegue etiquetar bonitinho, fica mais prático, fica mais organizado. E aí não fica aquela arara de duas alturas, tudo lateral com um gavetão padrão socado de produto dentro. Então para pra pensar nisso. A própria gaveta, ela já serve como um expositor. Ela é bonita, ela é bem feita, ela foi planejada pra caber esse determinado produto, né? Que é o sutiã, que é a calcinha e por aí vai. Dica número 5, a iluminação. Essa não pode faltar em loja nenhuma, mas a gente tem que prestar muita atenção no posicionamento da tua loja. Muitas lojas de lingerie trabalham com essa coisa da sensualidade. Então são lojas que tem um ambiente, né? Cores mais escuras. Lingerie trabalha assim. Victoria's Secret trabalha assim. Mas não necessariamente a sua loja precisa ter essa pegada mais sexy. Ela pode ter essa pegada mais delicada, como a Ava Intimates, por exemplo. A Libby, que é uma loja mais clara, que trabalha com tons mais rosa, delicados, terrosos, cobre e por aí vai. Presta atenção na iluminação da sua loja, se você quer que seja algo mais intimista e sexy. A vibe da iluminação, tá? Ou se você quer que seja algo mais romântica e clara. Então percebam que a iluminação tem tons diferentes e ela vai ajudar a transmitir sensações diferentes dentro do ambiente de loja. Pega aqui agora a dica número 6, uma identidade visual que se conecta com o estilo do cliente. Acabei de falar da iluminação. Esses tons são importantes. A mesma coisa com as cores e todos os demais elementos que vão fazer parte. A sua loja vai ser mais escura, vai ser rosa com preto, ou vai ser um rosa pastel com dourado, ou vai ser toda numa pegada até rosa. É você que decide, é você que define o posicionamento da sua marca, como ela quer ser vista. Mas é importante que todos os demais elementos da sua decoração, poltronas, tapete, vasos de decoração, lustre, enfim, é importante que todos esses detalhes, revestimentos, cores, texturas, ajudem a transmitir esse posicionamento, que pode ser mais sexy, pode ser mais romântico, pode ser mais caro, pode ser mais popular. Toda a imagem da sua loja vai transmitir algo para o seu cliente. Então atente-se para ter certeza de que isso está alinhado com o que você espera do seu cliente, para ele não entrar na sua loja e falar que produtinho caro, colega. Tem desconto, não? Tem novidade, não? Eu sei que vocês detestam. Vamos falar então da dica número 7, que é visual merchandising, que é a mais importante de todas. De nada adianta você gastar horrores com um projeto de arquitetura, uma iluminação maravilhosa, se você não entende de técnicas, de exposição de produto, se você não sabe como montar um mix assertivo para que você precifique seu produto de maneira correta, para que você tenha lucro, para que as peças não encalhem no seu estoque, para que você exponha essas peças, faça combinações que realmente te ajudem a vender mais. O visual merchandising, ele é uma ferramenta para te ajudar a vender mais. Então, se você quer aprender a ajustar o seu mix de compras, se você quer aprender a fazer exposições, ter araras impossíveis de serem ignoradas, eu tenho o curso Beabá das compras e araras perfeitas, e também a mentoria dentro da escola de visual merchandising. E o link para esses cursos estão aqui embaixo, deste botãozinho, deste vídeo, tá certo? Dá uma olhadinha, porque todas essas sete dicas são extremamente importantes para quem tem loja de moda praia, para quem tem loja de lingerie, ou para quem tem uma loja de vestuário que trabalha também com lingerie e moda praia. Conta para mim aqui o que você achou desse vídeo, deu uma clareada nas suas ideias? Então manda a hashtag clareou aqui para mim, para eu saber que fez sentido, que você gostou. E ó, te vejo no próximo vídeo, beijo no coração, não esquece de me seguir lá no arroba, Vivi de Giron, manda sua dúvida, que eu vou te ajudar por lá também, tá certo? Beijo, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.